Uma outra história, imagina a situação, isto é aquilo que nós podemos falar do cunhado do, cunhado não né, talvez sobrinho do homem lá de baixo, encapuzado ele invadiu a casa e abriu fogo contra um casal, mas por que faria isso? É porque ele estava revoltado, depois que a cunhada aconselhou a esposa dele, olha só, a cunhada diz, ó, quer saber, vaza, esse casamento não, vaza, ele te bate, violento, ele é um cara ruim, você é minha irmã, você não merece passar, porque ele tá passando, olha a cara da figura aqui ó, olha a cara da figura, assassino, assassino, essa é a denúncia, olha só. No mês passado um homem encapuzado invadiu esta casa e disparou contra um casal, Lucas Gabriel e Tatiana de Oliveira ficaram gravemente feridos, na época a família foi pega de surpresa com a notícia da tentativa de duplo assassinato. Nós estávamos deitados lá em cima e de repente parou um carro preto aqui blindado e entraram aqui, o portão estava encostado e entraram aqui e atiraram no casal. Eu escutei um monte de tiro e daí eu desci correndo e eu vi o cara, ele estava de preto e daí ele saiu correndo e quando entrei no quarto a minha mãe estava julgada com o meu padrasto lá. Acontece que Tatiana sobreviveu e a polícia descobriu que este homem, identificado como Cristian Lucas dos Santos, foi o autor dos disparos. Cristian é casado com a irmã de Tatiana, homem violento, autor de crimes na região norte do país, marido agressivo. Tatiana, incomodada ao ver a irmã sendo agredida constantemente pelo cunhado, aconselhou a irmã a abandonar o marido. Cristian descobriu e começou a ameaçar a cunhada. Primeiro, mandou mensagens de texto. Cuidado com suas palavras, pois sua boca te levará a sete palmos. Quando você perceber, será tarde demais. E as ameaças continuaram contra Tatiana. Em outra mensagem, Cristian diz, quando você abrir a boca pelas minhas costas, se torna um inimigo meu. Essas imagens foram enviadas antes do crime. Dias depois, Cristian cumpre a promessa e atira em Lucas e Tatiana. Eles vieram aqui faz pouco tempo, são do Belém do Pará, não tem nenhuma passagem pelo sistema. Segundo os moradores da residência, foi muito rápido. Eles chegaram, balearam o casal e saíram correndo. O que Cristian não esperava é que Tatiana sobreviveu aos disparos. No dia, ela foi atingida por dois tiros. Chegou a ficar inconsciente na UTI do Hospital do Trabalhador. Mas quando se recuperou dos ferimentos, procurou a polícia e fez a denúncia contra o cunhado. Ao saber que Tatiana sobreviveu, Cristian sumiu. Teve a prisão decretada pela justiça. Hoje, a família está abalada. A irmã, que era agredida pelo marido, tenta se reconciliar com Tatiana. Em troca de mensagens, ela pede perdão. Ela escreve, fala comigo. Tatiana responde, eu não quero. E para de me enviar mensagens. Eu não fiz nada para ti, diz a irmã. Teu marido fez, responde Tatiana. Ele está me ameaçando também, diz a irmã. Matou o Lucas e eu estou mal também. Tu vai fazer o que, mana? Nada, se nem eu posso fazer nada. Tatiana finaliza, eu não. Mas Deus vai. Deus é justiça. O Lucas era uma pessoa boa. Não poderia ter morrido assim. Nessa crueldade. Deus te proteja. É isso que eu tenho que falar. A DHPP investiga o caso. E agora, precisa localizar Cristian para que ele pague pelo crime. Um rapaz aí que não tem aí nenhum respeito pela lei. Não respeita a companheira. Não respeita a mulher. Tentou tirar a vida de dois cidadãos inocentes. Um cara perigoso. Que nós estamos aí à procura. E contamos com a ajuda da população para isso. Você vê, né? É aquela gira de malandro, né? Aquela gira aqui. É gira de ameaça. Gente ruim. Coloca aqui. Nós temos que reforçar o nome dele. A imagem está aqui, ó. Lembrando que isso aconteceu no sítio cercado aqui na capital. Nome. Desculpa. Cidade Industrial de Curitiba. Cidade Industrial de Curitiba. Cristian Lucas da Silva Santos. Cristian Lucas da Silva Santos. Aqui está o telefone. Denúncia 0800 643 1121. 0800 643 1121. Gente, se isso teve a coragem de fazer com a cunhada por um motivo desse, imagina que ele não é capaz de fazer com você o cidadão de bem. Então é o seguinte, não pode ficar solto. Lembrando que você pode denunciar sem aparecer. Você não... Não é que... Ah, não. Se denunciar a polícia vai registrar o meu telefone e aí eu vou ser arrastado para o inquérito. Não. Não é assim que funciona. Você pode denunciar sem identificação. A chamada denúncia anônima. Qual é a importância? A importância é dizer onde é que você viu este cara pela última vez. O Cristian Lucas da Silva Santos. Um cara que já é de tradição violenta, de um passado ruim, de B.O.s em outros estados. Seguramente uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa que a polícia tem que grampear rapidinho antes que faça mais vítimas. Vamos grampear. E você pode ajudar a polícia. Certamente você pode ajudar a polícia. Ajuda.